Olá a todos que acompanham o blog no grupo Lacefront e o grupo no Facebook também. Eu estou aqui para poder mostrar a minha nova aquisição, uma Lacefront com Invisible Part. O modelo se chama Ambition, cor 1B. É uma Lacefront com Invisible Part, muito interessante, estou gostando muito da experiência de estar usando essa Lacefront. Como vocês podem ver aqui, está toda para frente, até vocês podem ver que ela está um pouco desalinhada. Ela está com uma semana e um dia de uso, diário. Essa Lacefront tem, a partir da área coronária, ela tem 70 centímetros de comprimento. É um cabelo semelhante a um cabelo de mulheres afro, de mulheres negras, aliás. Só que é aquele cabelo bem relaxado e bem enchatado e escovado, ou seja, aquele cabelo que eu chamava de Yaki. Então ele fica extremamente natural para nós, negras. Ficando muito, muito, muito natural. Eu já tive a oportunidade de estar usando outro cabelo liso, assim, desfixado, que é o modelo da Equal Cretress também. Que se chama Susan. Só que o liso dele é diferente desse aqui, porque ele se assemelha mais com aquele liso da mulher caucasiana. Só que conforme a gente vai usando, ele vai se tornando um cabelo. E aqui, um cabelo semelhante, aquele cabelo bem enchatado, que você acabou de sair do salão de beleza. Certo? Essa Lacefront wig, por ela ser Invisible Part, ela não vem com aquela telinha nascente. Porém, eu já tive a oportunidade de estar usando três Lacefront wig, que se dizem ser Invisible Part. Eu já usei uma que se chama Bentley, Deep Invisible Part. E ela também não vem com tela para poder ser cortada. Ela não vem com a tela e ela vem com essa simulação de nascimento dos fios também. Porém, ela vem com uma abertura maior, simulação, ou seja, ela mostra um pouco mais a pele. É uma pele um pouco mais clara e acho que até um pouco mais natural. Ela vem com 12 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Isso eu estou falando do modelo Bentley, que eu já pude estar usando. Já tive a oportunidade de estar usando outro modelo com o Invisible Part, que se chama Vanessa. Ela, por incrível que pareça, ela vem com aquela isa para ser cortada. Só que é recomendado que ela seja cortada aqui, sim. Se você quiser, aliás, você pode cortar ela aqui na abertura que ela vem. E puxar o seu cabelo para fora. Essa aqui, Ambition, também vem como Invisible Part. Só que ela não é Deep Invisible Part, porém, como a Bentley. Mas ela é muito parecida, a base dela é muito parecida. Ela é Invisible Part, como a Vanessa, porém, não vem com tela e vem com a simulação de nascimento dos fios. Eu achei meio estranho, porque ela também vem com o que é Invisible Part. Porém, as bases são diferentes. Elas devem ser levadas em conta. Isso deve ser levado em conta quando você for adquirir a sua lace front-wear. Eu vou estar removendo ela aqui agora, para que vocês possam ver a base. Porque aí vai ficar mais claro. Esse modelo Ambition, ele vem com essa abertura aqui, maior do que o modelo Bentley, que já foi analisado lá no blog. São duas telas, é como se fossem duas telas, uma em cima da outra. Quando você aperta assim, consegue sentir uma telinha postando na outra. Isso a torna mais grossa. Então, essa simulação fica mais real, tá vendo? Olha só. Só que o meu dedo tá aqui. Ela é um pouquinho transparente, porém, ainda é real. Ou seja, eu tô usando a touca. A touca é de um tom parecido com o meu tom de pele. Mas isso não influencia muito. Se eu tivesse usando sem touca, também apareceria essa simulação aqui. E isso deixa o modelo extremamente natural. Vocês não têm noção. Eu simplesmente estou amando. Tem baby hair em cima, tá vendo? Que é esse cabelo fininho, ó. Já o modelo Bentley, eu não vi baby hair. E é invisible part. Tem baby hair lá atrás. Ou seja, você pode fazer um copo. Dá pra fazer uns penteados pra cima bem bacanas, tá vendo? Olha só. Ela vem com pentinhos laterais, tá vendo? Os compos, que são chamados de compos. E o elástico aqui. Como vocês podem ver, meu elástico tá bem... Eles estão bem distantes, tá vendo? Isso pra poder apertar mais. Já que o cabelo é liso, então eu tenho... Quanto mais ele ficar apertado na nossa cabeça, mais natural fica. Bom, pra diminuir o volume do meu cabelo natural, eu tô usando gel, pessoal. Gel, tá vendo? Sem álcool. E aí eu coloco, faço no meu cabelo, deixo secar e isso diminui o volume significativamente. Agora eu vou tá colocando. Deixa eu só mostrar direitinho como que ela está. Agora eu vou tá colocando. Eu tô usando só o pentinho que ela tem embaixo pra poder frio livre. Os pentinhos laterais não estão fazendo muita diferença, porque eu estou usando toca. Ó, eu gosto de usar ela descando com um pouquinho do meu cabelo natural. Porém, se você quiser usar ela mais na frente, você pode usar. Ela vai ficar assim. Particularmente, na minha opinião, eu acho que fica melhor se a gente vai ficar com um pouquinho do nosso cabelo. Então, ó, deixa um pouquinho pra trás. E com a ajuda de um pentinho fino, eu vou puxar um pouquinho do meu baby hair, um pouquinho do meu cabelo. Tá vendo, olha lá. Olha só, com o pente, eu vou puxar um pouquinho, tá vendo? Um pouquinho do meu cabelo natural pra mesclar. O que eu gostei muito desse modelo é que por ele ser um cabelo semelhante ao cabelo da mulher. Bom, em relação a essa base, aliás, em relação a essa parte que simula o nascimento dos fios, dependendo da sua cor, da cor da sua pele, você pode estar deixando essa base aqui numa cor um pouco diferente. Tem muita gente que tem medo de adquirir esses modelos com invisibilidade por causa disso. Ah, caramba, eu sou mulata, por exemplo. E a cor da simulação aqui, a cor do plásticozinho, não vem na cor da minha pele. Claro que um baguinho. Então, o que você pode fazer? Você vai usar a sua base, pra sua pele. Essa aqui é a que eu uso, ó. Tá vendo? Já tá até surrada pra caramba. Mas, eu uso a base ou então o pó compacto. E com a ajuda de um pincel pra maquiagem, você pincela um pouquinho. Tá vendo? Você pode estar pincelando a base cremosa com o pó compacto. Não tem problema, os dois juntos. Tá vendo? E vai, olha só, pincelar aqui nessa área. Olha lá. Tá vendo? Essa lace com twig, ela não veio exatamente na cor da minha pele, não. Então, eu peguei um, a minha base, tá vendo? Reparti aqui, isso é interessante. E passei aqui na minha pele também, ó. Dá uma de pintura agora, né? Olha lá. Não tem problema. Olha lá, tá vendo? Se, um pouquinho de, de base na, nos fios não, porque vão, vai. Tá vendo? Pode ser que vão um pouquinho de base. Mas, olha lá. Ela vai ficar na cor da sua pele. Ok? Essa é a dica pra dar naturalidade. Você pode fazer isso também, se você tiver uma lace com twig comum e tiver usando, por exemplo, tela, aliás, se tiver usando um touca por baixo, ou um tecidozinho por baixo. E isso de lace com twig normal, que vem com aquela tela mais fina. Você pode pincelar também. Aí, você pode usar outro tipo de pincel também, né? Esse aqui é o que mais atendeu as minhas necessidades, tá vendo? É até pincel pra sombra, esse aqui. Mas, olha só. Tá vendo? Ele já vai ficar numa cor mais próxima à cor do, do seu, da sua pele. E vai ficar extremamente natural. Ok? Pra poder estar desembaraçando, eu uso o pente de cerdas mais largas, que é o ideal pra enchar lace com twigs e outras próteses. E também uso os dedos. Com uma semana de uso diário, eu tô considerando o modelo ainda bem apresentado. Bom, tô concretamente agora desembaraçado. Eu desembaraço o meu a cada dois dias. E todos os dias eu uso o dedo, quando eu acho que ele tá embolado em alguma parte. E pronto. Pronto, desembolou. Esse cabelo, ele é meio repicado. Ele foi um pouco de cerdas caído. Como eu falei, esse modelo tem 70 centímetros de comprimento. Eu tô virando de lado, pra que vocês façam um vídeo. E se corta. Olha só de lado. Ou seja, se você quiser prender, colocar uma presilha, uma flor de lado, dá pra poder fazer com muita naturalidade. O modelo te permite. Então, se você curtiu essa lace com o Invisible Part, você pode estar adquirindo ela pelo site companhia dos cabelos.com.br, ok? Espero que vocês curtam. Um forte abraço. E aguardem mais análise, ok? Tchau.